Olá, já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente nesses mesmos horários aqui. Duas vezes por dia nós estamos aqui apresentando para vocês o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que vai estar comigo aqui respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Falando em perguntas, vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp, que é esse que está aí, ou então pelo nosso e-mail. Ambos estão aí na tela para que vocês não esqueçam. Lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo, basta que você entre no site da TVE e clique ali onde diz TVE ao vivo. Daí vocês assistem o Consumidor em Pauta em ao vivo. Tá bom? Eu falei que hoje a gente vai tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui a professora, doutora Solange Guinteiro. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Como estamos? Tudo bem? Um olá carinhoso para os nossos telespectadores. Estamos retornando e estou muito feliz de estar aqui tentando colaborar com os nossos telespectadores. E como a doutora Solange colabora, porque ela responde as perguntas que vocês nos mandam aqui com a clareza que vocês precisam entender e como vocês entendem. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou colocar meus óculos aqui em seguida, porque eu já vou fazer as primeiras perguntas para a doutora Solange. E a primeira pergunta é de uma telespectadora ou de um telespectador anônimo. Namoro uma pessoa que não é muito correta no pagamento de suas contas. possui algumas dívidas. A minha dúvida é, se casarmos com separação total de bens, eu terei responsabilidade de pagar alguma dívida dele no futuro? Como faço para proteger meus bens dessas contas que já tem e que talvez venha a fazer? E daí, doutora Solange? Olha, eu vou dizer para a nossa telespectadora ou telespectador, porque é anônimo, o regime da separação total de bens. Por que são os bens? Os bens são o ativo e o passivo. O que nós temos e o que nós devemos em relação à humanião. Então, se é separação total de bens, as dívidas também não se comunicam. Totalmente separado. Então, os bens são esses. Tanto o ativo e o passivo. Passivo, no caso, ela ou ele está preocupada em relação. Então, não tem. Ela não vai responder pelas dívidas que ele realizar ou vice-versa. Pode casar tranquila, então. Pode casar tranquila. Tá bom, então. Por isso que eu sempre tenho lá em casa é o seguinte, nós estamos, a divisão não é dos bens, é dos males. Então, sempre não tem problema nenhum. É, perfeito. Tá bom. Temos aqui o senhor Francisco, que moram na cidade de Gravataí. Tenho uma casa e três filhos. Todos têm direito, na minha falta? Pergunta o senhor Francisco, lá de Gravataí, doutora Zolange. Sim, quando ocorrer o falecimento, o óbito, que eu acho que é isso que ele está nos referindo, né? Todos os filhos terão direito em partes iguais, a não ser que, até vão um pouquinho mais além do questionamento que ele nos fez, a não ser que ele queira deixar testamento para algum deles, porque a gente tem uma parte disponível que nós podemos deixar, né? Não só para os filhos, mas para quem a gente quiser deixar o nosso legado. Poderá sim, mas no que ele nos pergunta, no que ele nos questiona, todos receberão em partes iguais. Essa questão da parte que a pessoa dispõe, que é disponível, isso aí tem um valor fixado? É a metade do teu patrimônio, tá? É a metade. Isso, então é a metade do teu patrimônio. Se quiser deixar para a Zolange, sem problema nenhum, né? Essa é a parte, estou até descontraindo um pouco, né? Mas essa é a parte de expor dos bens. A pessoa pode expor dos bens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo para a doutora Zolange. E ela vai ver como é bom pagar minhas contas, né? Essa é a terra. Não é brincadeira. É, até para descontrair um pouco, né, Machado? É verdade. Falando de óbito aqui, nós temos que descontrair realmente. Agora nós temos uma pergunta de um anônimo que mora na cidade de Esteio. Meu pai deixou um imóvel de herança para os três filhos. Eu e mais um irmão queremos vender esse bem, mas a minha irmã não está aceitando. Tem como a gente vender esse imóvel? Pergunta o anônimo lá de Esteio. Tá, nosso telespectador é de Esteio, assim. Tem sim como vender, mas antes de qualquer coisa tem que fazer o quê? Tem que requerer a abertura do inventário para que consiga, né? Quando se tem três herdeiros assim e um não quer vender, porque ele tem direito, né, de comprar a parte dos outros e de ser bem importante. Se ela não tiver condições de comprar a parte dos irmãos, o juiz vai determinar que venda. Quando existe esse litígio, aí vai ter que ser feito o inventário judicial. Se não houvesse litígio, poderia fazer o inventário extrajudicial. Os três iam lá, até o tabelião, descrevem os bens, dividem um terço para cada um, que no caso aí, né, e venderiam o imóvel. Então, nesse sentido, é bem importante. Não é um não querer simplesmente ou estar morando lá. E tome cuidado, né? Aquele herdeiro que fica muito tempo no imóvel tomando conta e pagando as dívidas, tem o escapião familiar, certo? Então, um alerta aqui para quem tem, né, que um usa com exclusividade, pode até requerer, sim, o escapião familiar. Se for, se os três consentirem, concordarem em vender a casa, é mais fácil do que daí fazer todo o inventário e toda a... Não, aí faz o inventário extrajudicial permitido, né? Há bastante tempo já agora permitido. Vai até um tabelião, claro, tem que ter um advogado para assinar, fazer a partilha, é bem mais rápido. Mas quando um não quer, aí só pela via judicial. Vê se vocês se acertam aí, tá? Se você se acertando, não tem problema nenhum, a coisa flui muito mais rapidamente. Isso mesmo. Temos aqui a pergunta do Marcos. Ele diz o seguinte, sou divorciado, tenho filhos e espero casar novamente. Ela é viúva e também tem filhos. Qual o melhor regime de bens para o nosso casamento? E como fica a questão dos bens que já possuímos? Olha, hoje o nosso regime do casamento é o regime parcial de bens, né? Pelo regime da comunhão parcial de bens. O que que se faz, né? O que que é o regime da comunhão parcial de bens? Relembrando até, a gente sempre refere isso. É aqueles, vai dividir, né? Aqueles que com a união adquiriram. Então, ambos. Não interessa se um adquiriu mais que o outro, certo? Eu dei 100 mil e ele deu 10 mil. Aí é o regime da comunhão parcial de bens. Os dois colaboraram para que adquirissem regime. Esse é um regime que nós temos na lei, que em princípio seria dividir aquilo que a gente adquiriu. Eu acho que isso é importante em relação ao regime. O regime da comunhão parcial de bens. Mas, se quiserem realizar o pacto da comunhão universal, aí tem que fazer uma escritura antes, tudo aquilo que era o que um tinha e o outro também se divide. Então, esse eu acho que seria... Eu vou ser bem honesta, assim, dizer qual o melhor, eu acho que é o que está na lei. E aquilo que já tinham antes, a gente chama de bens particulares. Aí ela vai herdar o ele, em relação a um ou outro. Não se sabe quem vai ao óbito primeiro. Então, são os bens particulares que aí entram. Porque algo que é bem interessante referir é que quando são casados ou mantêm uma união estável, é meação que tem ali, não é herança. Aí, sim, aqueles bens particulares que você já tem em trás para o regime da comunhão parcial, aqueles, sim, entram na herança. Aí, dependendo de alguns requisitos. Quer dizer, então, que no caso do Marcos aqui, ele vai casar com uma viúva que tem filhos, ele também tem filhos, isso aí tudo vai ser dividido. Ou se um deles morrer? Sim, não, claro. Se um falecer, aí tem que ver quando adquirir, em que momento, se é do casal, se não é. Por quê? Mesmo que tenha filhos, por exemplo, morreu um, ficou os seus dependentes, que são os filhos. Também ficou a companheira, vamos supor. Vamos fazer um... Ou é, ou vice-versa. Aí vai ter que verificar de quem são os bens, se são comuns ou não, para conseguir os herdeiros receber e o viúvo ou a viúva também receber a sua ameação. E também não adianta esse negócio de ficar vivendo junto, não é, doutora Solange? Porque também acaba acontecendo isso, se um dos dois falece ou não. Se eles morarem junto apenas, se morarem junto, não casarem. Como é que... Ah, sim, não, aí pelo tempo... Porque se eles provarem aquilo que eles adquiriram, hoje a nossa legislação nem precisa morarem junto, é adquirir o patrimônio. É claro, tem que... O que nós temos hoje? Nós temos o casamento, e a nossa Constituição prevê o quê? A união estável. Então, o que é uma união estável? É como se fosse um casamento. Isso e vice-versa. Só não se tem. Hoje, o que a maioria das pessoas faz? Elas fazem uma escritura, vão até o tabelionato e dizem em quanto tempo estão convivendo. Vão lá, faz uma declaração pública e está lá. Então, isso já caracteriza a união estável. E se porventura você não tiver escritura, se você não tiver um casamento, o que você vai fazer e viveu com alguém durante anos? Aí vai provar que era público notório em relação à união. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Esse programa é apresentado duas vezes por dia aqui na TVE e eu tenho o prazer de hoje estar falando com a doutora Solange Guinteiro, que está respondendo sobre direito de família. Lembrando a vocês que esse programa pode ser assistido ao vivo. Basta que você entre no site da TVE e clique lá em TVE ao vivo. Clicando ali, o programa já aparece para vocês. Está bem? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois recebe as perguntas que vocês nos mandam. Está bem? Então está bom. Doutora Solange Guinteiro, a dona Joana, ela diz o seguinte, enquanto estava casada, construímos uma casa em um terreno que meu ex-marido comprou antes do casamento. Nos separamos e agora não sabemos como fazer a divisão dos bens. A casa fica com o meu ex, já que foi construída no terreno dele. É a pergunta da dona Joana para a senhora, doutora. Olha, a construção em relação, é um bem, porque tiveram custos, gastaram, então a construção também é partilhável. O que vai ter que fazer o casal aí, o ex-casal, vai ter que ver quanto que era a construção, porque não vai conseguir tirar a construção da casa, do terreno, que já era a propriedade dele. Então o que já era a propriedade dele não se comunica, e aí não se partilha. A construção, mais ou menos, quando se tem um tipo de procedimento desse, a gente faz uma avaliação, e aí como ele vai ficar com a casa, ele pode pagar a parte dela relativamente à construção, sim. Essa pergunta que eu tenho aqui, doutora Solange, ela deve ser meio corriqueira, mas em todo caso eu vou fazer bem a pergunta para que a senhora entenda bem. A dona Alice, ela mora aqui em Porto Alegre. Quando casei, adotei o sobrenome do meu marido. Faz cinco anos que sou viúva, e agora vou casar novamente. Estou em dúvida sobre uma situação. Automaticamente, o sobrenome de meu ex-marido sai para entrar o sobrenome do meu futuro marido, ou ficarei com o sobrenome do ex e do futuro? Como é que fica o caso da dona Alice? Olha, ela vai casar novamente, sai o nome do falecido esposo. Sai, e aí coloca-se o outro. O registro civil faz isso. Ah, então tá. É, não, não podemos ficar. E assim, hoje o registro civil é bem importante, porque hoje a gente escolhe como quer ficar. Então, em relação ao casamento, exclui, sai, e aí ela coloca o nome do atual esposo. Ah, está vendo? A senhora dona Alice, então a senhora já sabe como é que é. A senhora vai lá e registra, faz o casamento com o nome já do futuro marido. Está bem? Boa sorte para a senhora. Seja um bom casamento. Tem uma pessoa anônima. Meu marido registrou o nosso filho com um nome completamente diferente do que havíamos combinado. Existe a possibilidade de eu mudar legalmente o registro do meu filho colocando o nome acertado antes? Mas esse problema aqui também é mais ou menos recorrente. Olha, assim, até é bem interessante essa pergunta, porque, coincidentemente, eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho sobre registro civil e a gente tem que estar se atualizando relativamente a quando faz pesquisa. Antes, antes de 2022, o registro civil, ele sofreu muitas alterações, a lei de registro civil. E hoje pode, sim, alterar, mas, assim, quando o bebê nasce, ele tem 15 dias para os pais de comum acordo se acharem necessário e, de repente, olha, não era esse nome, era o outro, ou a grafia está errada, ou trocar, eles têm 15 dias para trocar o nome do filho. Que interessante isso, não é? E o maior de idade também, a partir dos 18 anos. Só que dos 18 anos, o que vai ter que fazer? Para que ele consiga trocar o nome, e, claro, sempre de comum acordo em relação aos pais com a criança até 15 dias de nascimento. E hoje, o maior de idade, que é a partir dos 18, ele vai dizer o porquê, motivo pelo qual, mas ele tem que juntar todas as negativas, Receita Federal, Estadual, porque vai modificar o seu nome. Então, tem que apresentar para conseguir alterar, sim, o seu nome. E antes só era com alteração quando tinha nome ridículo. Hoje, inclusive, o oficial não pode mais registrar com nome ridículo. Ele não pode fazer mais isso. Ah, não pode mais? Não. Porque, às vezes, as pessoas pegavam o nome de um, de outro, e aí dava... Claro. Não vou nem dizer o que é nome ridículo, porque as pessoas têm uma ideia. Então, que engraçado, se o marido foi lá e registrou nos 15 dias com o nome que ele guia, e a mulher não queria. E agora? Aí só depois, então, passados os 15 dias, só depois que ele for adulto? É, aí sim. Claro, aí, né, a regra é exceção, se for um nome ridículo, mas eu acredito que não tenha acontecido. Aí pode, né, pedir através de uma sentença judicial aí. Aí já vamos para o mundo jurídico. Temos aqui a pergunta do senhor Dorval, de Canoas. Ele diz o seguinte, estou me divorciando da minha esposa depois de 30 anos de casamento. Qual o percentual do meu salário que terei de pagar como pensão para ela? É possível pagar um percentual maior se eu quiser? Pergunta do senhor Dorval, de Canoas. Olha, eu já vou responder que sim, ele paga, pode sim pagar. O que são os alimentos, né, para ex-esposa, no caso aí, 30 anos, eu mais ou menos pela experiência que a gente tem um pouquinho, já percebi que ela não tem exercício de atividade, não tem algo que ela possa se manter. Então, quais são os requisitos dos alimentos nesse caso? É a necessidade dela e a possibilidade. Então, se ela tem necessidade e ele tem possibilidade de pagar um pouco mais, pode pagar sim. E aí, assim, a gente tem dois viés aí. Aquele que tem regime, vínculo, seletista, ele tem vínculo, até mesmo um funcionário público, estadual, municipal, ou aquele que ele é autônomo. Então, aí a gente tem sobreincidência do próprio salário mínimo nacional. Não existe norma legal que diga, olha, sorteia, que pagar tanto por cento. A jurisprudência é que sempre coloca um terço relativamente para os filhos. Aí a gente tem que ver todo um contexto se ela tem problema de saúde, olha a necessidade, se ela tem problema de saúde, se tem necessidade de plano de saúde, até em razão dos 30 anos que os casados estiveram lá. E eu acho, assim, que a sua ideia, se o senhor puder colaborar mais para que ela viva, continue vivendo bem, parabéns. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. É uma mulher e ela diz o seguinte, quero me divorciar do meu marido, mas ele não quer de jeito nenhum. Não temos mais condições de viver juntos. Pois ele vive me traindo. O que posso fazer para me divorciar dele, doutora Solange? Olha, se não tem mais condições e ela refere que ele está traindo, porque um casamento tem que ser um companheirismo, uma amizade, tem todo um viés que a gente tem que ficar bem. Ela não tem que ficar obrigada, casada, porque se ela não aguenta mais tudo que ele vem fazendo, não suporta mais, eu acho que seria o termo mais correto. Aí é procurar um advogado, a defensoria, uma assessoria jurídica, para dar encaminhamento do seu divórcio. Apesar de ele não querer, ninguém é obrigado a ficar casado com o outro quando um não quer. Isso é importante a gente referir. essa senhora pode consultar um advogado e ir lá e registrar o que quer o divórcio, é isso? É, o que o advogado vai até fazer, nós advogados vamos fazer, tentar fazer de uma forma amigável, se não der, aí a gente chama de divórcio litigioso, se podemos ser consensual ou não. Eu até faço o seguinte, eu utilizo a mediação. A mediação, hoje tem, nós temos a mediação pré-judicial, antes de termos o processo judicial, a gente comunica, convida, participar da mediação, é algo muito interessante, a própria defensoria também, nós temos um projeto bem interessante com a defensoria para quem não pode pagar, também é aquele que pode particular, previamente, para ver se ele consegue entender, se não, aí tem que ser o litígio, que é o pior caminho. A pergunta agora é do Marcelo, e o Marcelo mora aqui em Porto Alegre. Quando meu pai faleceu, há 10 anos, não fizemos inventário. Agora, meus irmãos e eu estamos querendo providenciar isso, mas estamos preocupados com os custos. O valor do inventário é de acordo com os bens? Por não termos feito ainda esse inventário, temos de pagar alguma multa? É a pergunta do Marcelo, aqui de Porto Alegre, doutora. Olha, é assim, realmente, os custos de um inventário, tanto ele extrajudicial quanto judicial, tem, isso tem. O que pode ser feito de uma forma assim, se não tiver condições financeiras de pagar as despesas do inventário, entra judicialmente, postula para pagar o final, aí vão ter que vender o patrimônio para pagar as despesas, de imposto, custas e honorários. mas se tiver condições de fazer, se tiver condições financeiras, pelo que eu percebi, aí não tem, então aí faz pela via judicial e pede ao juiz que vai pagar as despesas, ou seja, custas processuais ao final e o juiz defere. Chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito de família e eu tive o prazer muito grande de receber aqui a doutora Solange Quinteiro. Lembrando a todos vocês que esse programa é apresentado duas vezes por dia. Então eu quero agradecer muito e lembrando que eu estarei de volta logo, logo para tratar com vocês de consumidor em pauta. E aí Se inscreva no canal.